É isso aí meus amores, a Renatinha aqui ao vivo falando com ele aqui direto de Brasília, Distrito Federal na cerimônia de graduação da equipe Fight Nosso, hoje, domingo 13 de junho de 2021 meus amores, atenção, com o intuito de divulgar os atletas e as nossas equipes a Renatinha está aqui com ele, o cara, uma das grandes personalidades aí do Muay Thai aqui de Brasília, Distrito Federal, é o Crumazinho, treinador da equipe Aldeia responsável pelo Projeto Social e também, o Projeto Social e com relação a... Jaque Isso, também Detentora do Cinturão, 60 quilos da Arena Javier Pronto, vamos saber um pouquinho sobre esses bastidores aí do Projeto Social Mazinho, conta pra nós que maravilha que você tem feito aí pelo Muay Thai, vai Pois é, o projeto existe há quatro anos, nós já tiramos vários meninos das ruas e o principal, cidadãos de bem, pessoas que vêm aprendendo cada dia mais, muito além do Muay Thai, né? Pro lado do Muay Thai, graças ao nosso bom Deus, somente vitórias, são 130 lutas, são 105 vitórias, foram apenas 25 derrotas, que serviram como aprendizado pra gente, tem o atletas do Projeto Social que estão há dois anos e meio sem perder, enfim, várias conquistas e assim, o principal, né? É de fato tirá-los das ruas e dar uma profissão que no futuro se tornem, que não sejam atletas mas que se tornem professores e tudo mais, então é muito importante esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em Ceilândia, Distrito Federal Mas em uma pergunta que não quer calar sobre Projeto Social, é gostoso, é importante pra você, é entrar em contato com essas crianças que, meu Deus, muitas vezes são até sem futuro e você de repente educa, humaniza, leva pra vida dessas crianças aí o Muay Thai com toda essa doutrina, toda essa cultura, fala disso, vai Cara, gratificante, Renata, eu acho que não tem valor financeiro maior do que o reconhecimento deles pelo meu trabalho, de alguns familiares, porque não são todos que apoiam, a gente acaba tendo divergência com alguns pais e tudo mais, mas assim, vê-los sorrindo, eu acho que é a maior recompensa do mundo, não tem algo que pague isso, então a gente fica muito feliz de poder sentir esse calor por parte deles, sentir essa energia, né? Eles, cara, muita energia, esses meninos é, hoje o Projeto Social é o que move a aldeia. Olha só que maravilha! Mas em uma pergunta, o que que você achou de ter sido convidado hoje aqui, um convidado de honra, muito VIP aí da equipe Fight Nosso, do Luiz Felipe, por você estar aqui hoje? Dá sua palavrinha de amor, carinho, gratidão e solta esse ego! Então, Renatinha, eu fico muito feliz porque mostra que o trabalho vem sendo reconhecido, né? O Luiz Felipe é um grande amigo que a gente conheceu no Muay Thai e foi muito engraçado o contato, o primeiro contato que eu tive com ele, terminou um evento do Mestre Reneide também que tá aqui conosco, que é o Capital Stadium e o Luiz me chamou num canto e falou pô, Mazinho, eu tô migrando agora pro Muay Thai, iria aprender, gostaria de que você pudesse saber se você pode me ajudar nesse processo. Falei, cara, tô à tua disposição, foi o nosso primeiro contato, me coloquei à disposição para ajudá-lo, hoje ele conta com CT e com uma equipe nota 10, galera muito boa, Luiz Felipe tá de parabéns e a gente fica muito feliz pelo convite. Olha só, chegando mais pertinho aqui, Mazinho, dá sua palavra agora profissional aí como cru, como é que tá o nível dos graduandos aqui da Fight Nosso, do Felipe, vai. Sensacional, o Felipe tá de parabéns, a galera show de bola, principalmente gente muito disposta a aprender, eu acho que é o mais importante, a galera veio preparada para receber conhecimento de outros treinadores, hoje a gente tem aqui somente feras, Javier, Javier Thai, Mestre Reneide, da Shoot Combat, foram os convidados juntamente comigo, né, e com alguns, a Jaque, com algumas pessoas da aldeia, né, a Jaque é a nossa atleta, treinadora também, então assim, a galera tá de parabéns porque a galera de fato veio preparada e disposta a aprender, então o nível técnico tá excelente, Luiz Felipe tá de parabéns pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. É isso aí, encerrando a nossa entrevista aqui com um very important person, Mazinho, Mazinho, quem quer treinar na beia, o que tem que fazer? Então galera, o projeto social tá com as portas abertas, tá, é necessário comprovar baixar renda, tá bom, é necessário tá estudando em escola pública, muito importante, e passa por um processo seletivo, que é uma entrevista com os pais e com o pretendente, depois disso tem um teste físico, pra ver se tá apto, se principalmente tem vontade, né, e o nosso projeto ele tem um detalhezinho especial, que é formar atletas, a gente não ensina a modalidade por ensinar, então quero lutar, é isso que eu quero e tal, vem pra aldeia. Alunos comerciais, as portas também estão abertas, nós temos uma estrutura, juntamente com a estrutura da Fight Nosso, somos as maiores da região Centro-Oeste, Brasília, então nem se fala, são as maiores estruturas aí direcionadas para a luta, então quem quiser vir, pode estar procurando o nosso Instagram, aldeia.ct, vindo fazer uma aula experimental, as portas estão abertas. Pronto, é isso aí meus amores, no canal da Renatinha Online, direto pra você, aqui de Brasília, Distrito Federal, da Fight Nosso, que tá com tudo, daqui a pouquinho mais uma entrevista, direto pra você, do canal da Renatinha Online, fui! Obrigado. 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 Obrigado.